Vamos mudar de assunto por aqui, um assunto muito sério agora. O bullying tem sido um dos maiores problemas encarados no ambiente escolar. É a principal forma de violência praticada nesse espaço. Na última semana, uma mãe denunciou as agressões sofridas por seu filho de 12 anos. A nossa repórter, a Bruna Leão, vai contar essa história pra gente, além de mostrar as consequências dessa prática. Agora na tela do Balanço Geral, amanhã? Na última semana, um menino de apenas 13 anos morreu após ser agredido dentro da escola. Ele foi mais uma vítima do bullying, uma situação de violência psicológica, verbal e que pode chegar até mesmo a ser física. Num processo violento em que se configura o bullying, que é toda essa rede de violência, tanto psicológica como também física, isso acaba impactando e gerando aí uma série de prejuízos. Isso vai desde um rendimento, a falta dessa frequência escolar, a uma evasão considerável, a criança já não se sente mais pertencente. Em Teresina, uma mãe denunciou as agressões sofridas por seu filho de apenas 12 anos. Essa seria a condição para que ele fizesse parte do grupo. Cerca de sete adolescentes participaram do ato de violência. Me mandaram uma mensagem dizendo que o Guilherme estava vindo para casa. Até então era meio dia e aí eu estranhei porque ele só saia às 16h30. E aí o que aconteceu? Eu fiquei assim muito preocupada porque eu perguntei no WhatsApp o que tinha acontecido. Até então elas não me relataram, só perguntaram se eu poderia dar o meu aval, que era liberar o Guilherme dele vir. Então eu liberei e não sabia o que tinha acontecido ainda, né? E aí em seguida ela pegou e falou, tem como você vir na escola? Aí eu já fiquei com aquele sentimento de mãe, que é aquele sentimento de... Eu digo assim, não, deve ter acontecido alguma coisa. Aí eu esperei o João chegar. Quando o João chegou, ele pegou e me falou, né? Mãe, olha, eu apanhei. Aí eu, que história é essa, menino? Tu apanhou? Ele, sim, eu apanhei. Mas não foi só de um, vários meninos me bateram. A Isamara contou ainda que notou as mudanças de comportamento do filho e que um dia antes de ser agredido, ele chorou antes de ir para a escola. Aquele vídeo dele que tem ele chorando foi um dia antes dele ir para o colégio. Você está entendendo? Um dia antes dele ir. Aí eu tomando café com ele aqui, que a gente costuma ficar nós dois aqui na mesinha, tomando café de manhã antes dele ir para o colégio, né? Aí ele começou a chorar. Aí eu, ô gente, aí eu com o meu celular na mão, aí eu peguei e simplesmente botei para gravar. Guilherme, o que está acontecendo com você? Por que você não está querendo ir para o colégio? E ele só sabia chorar. Geralmente, para a criança, é perceptível uma mudança de comportamento bem considerável, desde o isolamento até comportamentos mais agressivos, né? E esses comportamentos agressivos, eles vão estar sempre representados de uma defesa, né? Aquela criança que ela não quer se aproximar, ela foge de uma conversa. Não, está tudo bem, está tudo ok, né? Então, essa criança passa a limitar, inclusive, na sua comunicação com as outras pessoas. De acordo com o 17º Anuário Brasileiro de Segurança, cerca de 38% das escolas enfrentam problemas com o bullying. Mas as consequências desse tipo de situação não ficam apenas da porta para dentro. Podem se arrastar durante toda a vida adulta. Para cada pessoa, a forma como isso chega, também vai impactar quando ela passa a vivenciar um processo violento como esse, de repressão, de opressão, né? E aí, os impactos vão desde a nível do âmbito escolar, de uma evasão, notas baixas, isolamento social, né? Até a comportamentos mais ansiosos, mais agressivos, por conta das defesas, né? Que o corpo ali vai emanando também. E a nível de depressão, também há a possibilidade, né? De chegar, inclusive, infelizmente, ao suicídio. A atitude da família, até mesmo da própria escola, com a vítima, pode ser um diferencial para que ela consiga lidar com a situação e se sinta acolhida. A gente dispôs esse lugar de escuta, ao invés de eu só inferir palavras na tentativa de proteger ali, porque na nossa urgência, como cuidador é essa, né? E tomar cuidado para eu não avançar nas minhas palavras, mas passar a perguntar como é que foi o dia. Se você perceber que a criança está muito relutante em dizer, sutilmente vá para a professora, vá até a coordenação da escola, né? Procure o serviço de apoio da escola e pergunte como é que tem sido o dia a dia do seu filho. Até para que você tenha recursos para, quando perguntar para ele, você fornecer a escuta, mas saber do que ela está começando a omitir mais. Tá, e é triste ter essa violência dentro das nossas escolas, né? Isso acontece, aqui no Piauí, isso acontece no Estado como um todo. Os pais e as escolas devem estar vigilantes, porque isso traumatiza essas crianças de um jeito. É preciso muito acompanhamento psicológico para tentar se livrar desses traumas provocados por essa violência, né? E dentro da escola, um ambiente ali de saber, de sabedoria, de ensino, de aprendizado. Isso é preocupante. Tá, e essa reportagem para você completinha, que vai constar lá nas nossas redes sociais, arroba bgmanhã.pi, combinado? Também no nosso YouTube da TV Antena 10. É isso aí, até hoje. Obrigado.